A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Estão abertas até 21 de dezembro as candidaturas para o EU in my region MediaTrips, destinado a jornalistas com interesse em saber mais sobre a política de coesão, os fundos e as políticas da União Europeia. O programa inclui sessões de formação à distância e uma visita de estudo a Bruxelas, informações sobre as instituições da União e respectivas estruturas e procedimentos, a política de coesão e a forma como a União Europeia trata a fraude e a má gestão dos fundos. Os participantes terão também a oportunidade de reunir com peritos da Comissão para cada país, visitar projetos financiados pela União Europeia e aprender a utilizar as ferramentas de dados da Comissão. Após o programa, os jornalistas ficarão a conhecer melhor as políticas da União e, em especial, da política de coesão. Terão estabelecido contactos com outros jornalistas de outros países e regiões, além de contribuírem através das suas reações para o desenvolvimento do projeto europeu. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Lenovo? Música 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 Legenda Adriana Zanotto